Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho mais sobre a au pair das meninas que gostam quando falam sobre a au pair e hoje eu trouxe as coisas que não te contam antes de você ser au pair Antes de eu ir aos Estados Unidos eu sabia que era um intercâmbio de trabalho que não era um intercâmbio de estudo então as meninas reclamam muito que os 500 dólares não são suficientes pra uma bolsa e realmente não são 500 dólares não são nada comparado ao preço que é estudar nos Estados Unidos 500 dólares são tipo um valor ilusório pra eu acho que o governo americano dizer que você passou aquele ano e ainda estudou e que você só não teve que trabalhar, sabe? Então assim, você faz os 6 créditos que é mais ou menos 60 horas pra conseguir o diploma de au pair certificado pra você conseguir um papel que prova que você foi au pair durante aquele período nos Estados Unidos mas é claro que não vai dar pra você tipo, sei lá, fazer um curso de 6 meses todos os dias ou algo muito superior e muito legal cheio de material e atividades interdisciplinares e coisas assim porque isso não vai acontecer no máximo você vai conseguir ou um curso bacaninha na sua área ou um curso de inglês para au pairs, razoável mas que vai te ajudar muito no começo do seu intercâmbio que se você não tiver o inglês muito bom agora, se você tiver o inglês super bom e for praticamente fluente você vai ter que encontrar outros tipos de cursos, outras coisas pra fazer esses 6 créditos porque provavelmente o curso de inglês disponível nesse valor não vai ser o curso de inglês que você vai querer fazer alguma coisa de tipo, business mega foda ou TOEFL ou coisas assim que costumam ser mais caros então, uma das coisas que não te conto antes de ser au pair é que realmente não vai dar pra fazer muitas coisas com os 500 dólares mas é um plus a mais do seu intercâmbio já que você não paga quase nada pra ir você recebe mensalmente e fica um ano morando fora então assim, são muitas coisas boas se a bolsa de estudo ainda pagasse uma super faculdade, um super curso durante todo o seu ano não faria muito sentido, todo mundo ia querer ser au pair, né? outra coisa que não dá, não te conto, mas também eu tô te falando que realmente não dá porque não dá pra fazer uma faculdade enquanto você é au pair uma que é muito caro e se você tiver dinheiro pra fazer uma faculdade nos Estados Unidos com seus pais pagando vai direto, tira um mês de turista e paga uma faculdade não seja au pair e tente fazer a faculdade porque com o dinheiro da au pair não vai dar pra você estudar outra coisa, você tem que estar disponível pra sua host family 45 horas por semana as horas podem mudar, você pode trabalhar uma semana de manhã, outra semana à tarde ou às vezes, sei lá, eles vão precisar de uma urgência você tem que ser flexível pra caso aconteça alguma coisa, você tá ali e se aquele tempo for o seu tempo de estudar não vai encaixar, não vai bater porque, como eu disse, o intercâmbio é intercâmbio de trabalho, não é intercâmbio de estudos então a sua prioridade é estar lá com a host family, com as kids e não pra estudar outra coisa que não te contam, mas é super aceitável até porque, como eu disse, o intercâmbio é muito barato e, tipo, tem várias vantagens por trás como você comer com a host family, usar na internet da casa e não ter nenhum gasto, tipo, com nada você mora durante um ano fora é que, claro, você vai ter que trabalhar e às vezes você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais porque você faz parte da família algumas host families realmente encaixam a au pair como parte da família e não fazem ela, tipo, trabalhar a mais outras já se utilizam nessa coisa de ah, mas você faz parte da família pra fazer com que ela faça umas horas extras que parecem ser um tempo que você está spending with them tipo, um tempo que você está gastando com eles um tempo que você está passando com eles por exemplo, você trabalhou as 8 horas que você deveria trabalhar hoje mas vai rolar um jantar com vários vizinhos e eles querem que você participe pra tomar conta das crianças por um lado, do lado mais racional possível sem que você não goste das crianças e nem conviva com a host family e eles nunca teriam feito nada de bom pra você você falaria tá, isso é um trabalho porque eu, tipo, já trabalhei as minhas 8 horas e eu ainda vou ter que ficar mais umas 3 horas lá no tal jantar vou comer com eles vou ficar ali com eles e também vou ficar de olho nas crianças então, isso é um trabalho mas tem os outros tipos de garotas e os outros relacionamentos com famílias que, ah, pô, mas a minha host family é muito legal ela me deu tal coisa semana passada tirei ontem uma folga off e tal então, tudo bem eu ficar com as crianças hoje num jantar num tal jantar de vizinha antes de estar aqui em casa então, assim trabalhar extra vai depender muito do seu ponto de vista do seu relacionamento com a sua host family porque, às vezes, você pode pegar uma raiva e falar que não que eles te colocam pra trabalhar o tempo todo e, às vezes, pode ser, tipo, uma mão lavar a outra eles fazem coisas por você e você faz por eles como o tal do jantar com as vizinhas uma coisa que não te contam antes de ser au pair é que você vai se apegar tanto, tanto mas tanto àquelas crianças que, tipo, elas vão parecer quase seus filhos e irmãos mais novos e realmente vai ser, tipo, um amor incondicional como se você fosse, sei lá a irmã daquelas crianças eu sinto muita saudade dos minhas kids até hoje e no começo eu achei que eu nem fosse me apegar tanto mas você passa tanto tempo com eles eles aprendem tanto com você que você pensa cara, eu, tipo, sou uma pessoa muito referência pra eles quando as minhas kids falavam alguma coisa falavam, ah, Michelle me contou outra coisa que era sobre isso, isso e isso eu via que elas aprenderam algo que a gente tinha conversado ou que elas realmente levavam em consideração as coisas que eu falava eu ficava, meu, eu tô passando mais tempo com elas do que as próprias... os próprios pais porque a minha hostia ficava o dia inteiro e fora todos os dias os únicos dias que ela ficava com as kids eram no final de semana então eu passava muito tempo mais com as kids do que a própria mãe e às vezes elas sabiam e aprendiam muito mais coisas por mim do que pela mãe então você vendo todas essas coisas isso faz com que você realmente se apegue a elas e você vai sentir muita saudade vai amar elas muito, 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 muito e se você ficar dois anos nos Estados Unidos e trocar ficar um ano com uma família e trocar pra outra família com certeza você vai sentir falta das crianças que você tinha no primeiro ano e quando for embora pro Brasil vai sentir falta das duas então é uma coisa que não te contam mas você vai sentir muita falta das kids outra coisa que não te contam mas que vai acontecer com certeza é você sentir falta das pequenas coisas no Brasil você começar a pensar nas coisas boas daqui e não ficar só reclamando porque quando a gente vai pra ser au pair a maioria de nós pensa ah, o Brasil tá uma merda minha rotina tá um saco então eu quero ir pra outro lugar quero se parecer o que é muito legal mas também o mais legal ainda do intercâmbulo é você olhar pro seu país estando de fora dele e perceber as coisas boas quando você conversa com um amigo gringo e ele fala sobre as coisas boas do país dele você começa a falar das coisas legais do seu país também das coisas que você sente falta e quando você fala com uma amiga a respeito da sua saudade seja de alguém ou até, sei lá, da coxinha da faculdade você começa a perceber várias pequenas coisas que você sente falta e isso é uma forma muito legal de você olhar pra dentro de você e perceber que até as pequenas coisas são muito importantes quando você não tem elas então uma coisa que você realmente vai sentir falta são as pequenas coisas do Brasil e uma coisa que não te contam porque toda au pair acha que vai pros Estados Unidos vai pra Disney levar as crianças pra Disney que vai ser super show e que vai viajar várias e tal mas nem sempre é assim então é bom que fique bem frisado que o intercâmbio de au pair ele tem todos esses benefícios de ser barato de os hostes te darem passagem e você ganhar um salário mensalmente e você morar com os hostes você não tem gasto nenhum praticamente e não é troco de nada então assim, você tem que trabalhar você tem que ser flexível você tem que meio que se doar pra aquela família durante aquele período mas também saber dizer não então é tipo, uma balança muito perfeita que tem que rolar assim entre você e sua host family pra vocês realmente terem um convívio legal e aquelas horas trabalhadas a mais não serem tão chatas e que você realmente vê aquilo como sei lá, um momento que você tá passando um tempo com a sua família americana ao invés de ir trabalhando que saco, ai meu Deus pra terminar esse vídeo e dar uma notícia pra vocês a World Study, ela tá aceitando novas au pairs agora tinha acabado uma... tem tipo assim toda urgência tem um limite de vagas por ano por exemplo, sei lá tem várias agências que fazem parceria com a AuPair Care ou com a AuPair in America ou com a Cultural Care enfim, tem agência que faz com mais de uma agência de au pairs americanas e toda au pair... toda agência au pair americana dá um limite pra cada uma dessas agências aqui no Brasil de, sei lá, tantas meninas por ano podem ser au pairs pela sua agência pra vir pra minha agência americana e... é... por conta, sei lá do... do sucesso do au pair ou... não sei, da qualidade da agência enfim, a World Study tinha chegado no limite então ela não conseguia mais fazer au pairs há uns... um mês atrás porque ela tinha realmente excedido o limite da AuPair Care mas agora ela chegou e fez parceria com mais duas outras agências de au pair que é a Interest Change e uma outra que tem uma sigla que não é pros Estados Unidos, mas pra outros países então assim, tem vagas de novo na World Study e esse mês eles estão fazendo promoções divulgando bastante o au pair até vai rolar um concurso cultural ela se tem até o dia 17... não, 16, um dia antes 16 de setembro é pra se inscrever em Belo Horizonte eu vou estar lá no dia 24 mas até o dia 16 você se inscreve pra fazer a prova que é a primeira etapa do concurso cultural pra ganhar o intercâmbio de au pair e se você passar na prova de inglês você faz um vídeo de até 3 minutos aquele vídeo eu já fiquei então eu já dei várias dicas de como fazer o seu vídeo se você não viu esse vídeo tá aqui no card e na descrição então você faz um vídeo e eu vou escolher entre todos os vídeos que passaram pela prova de inglês e fizeram um vídeo na segunda etapa do concurso qual é o melhor e vou presentear uma de vocês, mineirinhas com um intercâmbio de au pair pra ter um ano muito incrível mas também muito realista com tudo isso que eu falei durante o vídeo lá nos Estados Unidos então se você quer me ver no dia 24 de setembro não perde tempo se inscreve no concurso e quem não se inscrever quem for mais nova que não puder se inscrever agora ou se já se inscreveu ou for mais velha enfim pode participar qualquer pessoa pode participar basta enviar o seu nome completo pro e-mail que tá aparecendo aqui na tela você tem que enviar esse nome e confirmar a sua presença até o dia 23 de setembro porque no dia 24 eu e a Paola Antonini vamos estar lá num evento muito legal em BH mal posso esperar pra conhecer todas vocês e é isso então pode se inscrever na World Study tem au pair sim e abriram de novo as vagas pra au pair masculino então tem várias novidades aí e também eu quero que vocês deixem aqui nos comentários alguma outra coisa que você que é au pair que não te contaram antes de ser au pair e que você tá passando agora pra gente sei lá conversar bater uma ideia e enfim as pessoas darem as suas opiniões a respeito da situação que você esteja passando ou de alguma coisa que não te contaram realmente se você gostou do vídeo não esquece de dar um like como eu disse comentar aqui embaixo se inscrever no canal também me acompanha nas redes sociais no meu twitter instagram e snapchat é arroba miauves com dois s e o cabide colorido tem uma fanpage e o instagram que é barra cabide colorido muito fácil muito simples um beijo até o próximo vídeo tchau tchau